Fala bem gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que Pedro Ernesto Denardim, narrador da Rádio Gaúcha e apresentador do Sala de Redação, deu uma estremecida na torcida tricolor porque anunciou dois negócios no Sala de Redação que uma galera veio perguntar E aí JB, é verdade? E R. Mina, zagueiro, está sendo contratado para vir da metade do ano? E Galdino está sendo negociado com o futebol mexicano? Galdino, duas excepcionais informações, mas que calma, a história pode não ser bem assim Já tirou detalhes antes, preciso te falar da Cateó Sabia que lá na Cateó agora os caras colocavam, vale para o jogo do Inter contra o, na Sul-Americana lá em Córdoba contra o Belgrano, vale para o Grêmio contra o The Strongest Pois é, o 0x0 devolve a aposta, vou te explicar Tu faz qualquer aposta que tu quiser, tá? Se tu fizer assim, ah eu acho que o Grêmio vai empatar em 1x1, vai empatar em 0x0, vai empatar em 1x0, beleza E aí tu vai ganhar ou perder conforme a aposta Mas se o jogo for 0x0 e tu errar o resultado Sei lá, botou que era 1x0 o Grêmio, o Grêmio vai fazer o crime lá Botou que era 1x0, e aí tu errou a aposta, o jogo foi 0x0, não teve gol Eles te devolvem a aposta, dizendo o seguinte, é uma brincadeira que a Cateó fez O jogo 0x0 normalmente é ruim, já é ruim o jogo, então pelo menos toma aqui teu dinheiro de volta Se tu botou 100, devolve 100, se tu botou 10, devolve 10 Entendeu a lógica? Ah, eu vou lá apostar no Grêmio, aposto que, sei lá, o Grêmio vai ganhar de 2x1 Beleza, apostei, botei 10, se ganhar, vou ganhar 30, tá bom, se tu for 2x1, tu ganha os 30 Se o jogo for 0x0, tu errou a aposta, na teoria tu perde Não, jogo 0x0 devolve, ó, 0x0 foi ruim pra todo mundo, tu ainda teve que ver um jogo Tá aqui, toma de volta os teus 10 que tu brincou e faz uma nova aposta É uma brincadeira que a galera da Cateó tá fazendo pra gente brincar e se divertir lá Quer ir lá? Vai na Cateó, te registra o cupom JBFILHO, te dá uma bonificação, beleza? Gente, olha só, o negócio é o seguinte Pedro Ernesto sacudiu todo mundo dizendo, olha, Yerrimina, ex-zagueiro do Palmeiras, do Barcelona, do Everton, da Fiorentina Que atualmente está no Cagliari, da Itália, acaba de estar sendo contratado Ou está perto de ser contratado para o Grêmio agora, na metade desta próxima temporada Janela tá fechada internacionalmente, só abriria no começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro Dia 10 de julho seria essa janela Segundo o Pedro Ernesto, o negócio está acertado Ou está vindo, ele tá contratado, aquele jeito do Pedro Ernesto que dá, não dando Que esse é o zagueiro que vai vir, depois não cravo, tá? Enfim, tá? O Pedro deu isso O que eu posso te dizer? A diretoria gremista, tô vendo aqui, o empresário do jogador se manifestar Dizendo, não tem nada, não tem nada E a diretoria gremista tá dizendo, olha, o Mina acabou de trocar de clube na Itália Não tem fundamento, não tem embasamento E não tá por acontecer O Grêmio tá negando e o lado do jogador tá negando O que eu posso te dizer sobre o Mina? Ele tem 29 anos É um cara que não conseguiu jogar na Europa o que jogou aqui no Palmeiras Mas que se mantém na Europa em baita times Tipo Barcelona, Everton Recentemente a Fiorentina teve uma passagem apagada Só que agora, em fevereiro, estamos falando agora, em fevereiro Ele troca da Fiorentina pro Cagliari E é verdade que ele não é necessariamente um grande clube Embora conhecido, né? Porque o futebol europeu é conhecido Ele tá começando a sua trajetória por lá, tá começando a sua história por lá Então não é a tendência que ele seja liberado facilmente na janela do meio do ano Isso não está sendo tentado Então não trabalha com isso Não é a tendência O Mina, eu diria que dá pra praticamente descartar Pelo que, principalmente, a direção tricolor está nos passando Inclusive eu vi algumas cornetas do Grêmio Vou repassar porque eu recebi isso do Grêmio Dizendo, é, deve ser a mesma fonte que passou pro Pedro Neves Que o Gabigol tava contratado pelo Grêmio Porque o Gabigol era centroavante do Grêmio Lembra que teve uma jornada na Rádio Gaúcha No meio do jogo do Inter O Pedro Neves, na verdade, antes, no pré-jogo ali Ele entra rasgando dizendo, ó, Gabigol é do Grêmio Então não era De fato, não era o Gabigol Agora a gente tá vendo até os outros problemas dele por aí E o outro assunto Sobre Galdino está sendo negociado com o futebol mexicano Poderia ser maravilhoso, né? O Galdino veio pra cá O primeiro ano empréstimo Jogou super bem Fez gols Foi útil Enfim, renovou o contrato O Grêmio compra ele por um milhão e meio de reais Assina por três anos Aumenta o salário E o cara não joga Eu até brinquei Vários, eu vi que brincaram O Soares renovou o contrato do Galdino Porque consagrava o Galdino E aí ajudou ele Pois é, o Galdino não tá jogando Tá mal O que passaram? Primeiro A janela do México tá fechada A janela do México é muito parecida com a do Brasil Abre ali em janeiro Depois da metade do ano E a janela tá fechada no futebol mexicano Não teria nem como ir agora Mas tudo bem Daqui um pouco Chegou uma proposta Já negociou pra metade do ano Em junho e julho ele ser liberado Tá bom O que passa no Grêmio? Não tem Nem o Grêmio E nem o empresário do jogador Que vai dizer Tá, mas o Grêmio tá escondendo o negócio Ainda não assinou O agente do jogador Que teria todo o interesse Em chegar e dizer assim Tá, beleza É isso Vamos esquentar o nome Vamos fazer O cara tá dizendo Não Não Ele fica aí no Grêmio Não tem proposta O cara acabou de renovar e tal Foi comprado há três meses pela direção Não tem muito o que fazer Ele é do Grêmio Então Hoje O que eu posso te dizer é O Pedro Neves O Pedro Neves deu essas duas informações Por enquanto Tudo que nós temos São Negativas De todos os lados De todos os movimentos Talvez o Pedro se consagre E o Mina Desembarque aqui na metade do ano Mas hoje Não é a tendência Por todo o cenário que me passar Mas enfim Futebol é tão louco Que às vezes não tem do Mina O Grêmio só fez uma consulta Não conseguiu Aí o cara se inviabiliza lá E aí em junho Retoma os contatos E fecha Pode acontecer Mas eu não trataria isso como tendência Para te deixar bem claro Inscreve no canal Assina a notificação Deixa teu like Comenta aqui embaixo Para ver mais vídeos Tchau 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 Obrigado.